Brasil de Pelota 0, as notas. Lacerda 8, Marcelo Pitol 7, Iva 6, Laércio 8, Vinícius Baiano 6,5, Bruno Ré 6, Carlos Alberto 4, Juliano Pacheco 5, Thiago Salles 5, 5, Diogo Oliveira 7, Juninho Pouticuara 6,5, João Paulo 6, Daciva 6,5, Tilica 6,5, Yuri 6, Brasil Gustavo Papa 4, Matheus Nogueira 7, Edinei 5, Everton 5, Lázaro 5, 5, Bruno Santos 5, Leandro Leite 3, Welton Simeão 4, Revisons 4,5, Michael Sius 4, Poveda 3,5, Nata Cajorão 2, entraram Christian 6, Wesley 6, Elia 1.